A CIDADE NO BRASIL 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 e não só, para todos os que de uma forma ou de outra têm ajudado e têm colaborado com a Casa do Povo de Albedrinha porque isto é uma obra relativamente grande, com algum peso e só com a ajuda de muita gente e só com a predisposição de todos para ajudar e para colaborar é que se consegue levar este tipo de eventos a efeito. A todos, o nosso bem-haja, mais uma vez. E na senda dos agradecimentos vou continuar porque o jantar, por exemplo, que hoje tivemos, lá em baixo, que não foi grande coisa, foi aquilo que nós conseguimos arranjar, foi aquilo que as pessoas ofereceram, aquilo, a maior parte, foi oferecido por pessoas do rancho anulórico, familiares e amigos. Portanto, para todos eles, também, o nosso bem-haja e o nosso muito obrigado. E não menos importante, queria deixar aqui também o agradecimento à Junta de Freguesia uma vez que hoje fez o favor de nos pagar o subsídio que está protocolado, portanto, anualmente ou mensalmente e o nosso bem-haja também à Junta de Freguesia para a ajuda que deu. É claro que, da parte da Câmara Municipal, também temos tido algum apoio, esse apoio irá continuar, pelo menos foi isso que ficou assente numa reunião que tivemos recentemente com o seu Vice-Presidente, ao qual agradecemos muito o apoio que nos está a dar e o apoio que ele pretende continuar a dar, nomeadamente na questão da requalificação do Recinto Polidesportivo. A Casa do Povo, em princípio, irá avançar com uma candidatura, com o apoio da Câmara Municipal e esperemos que este ano consigamos ter um Recinto em condições de prática desportiva. Portanto, a todos a nós, muito obrigado, mas nós não vieram aqui para me ouvir a mim, vocês vieram aqui para ver desde já os Correios Folclóricos, os Cantarinhos do Telhado, convosco. Obrigado. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite, Alpedrinha. Boa noite. Está bem, está a ver que não havia ninguém, mas há muita gente. Ora está com vocês o Rancho Folclórico Infantil, Rancho Infantil, Rancho das Cantarinhas do Telhado. Com muito prazer que aqui estamos. Como podem ver, criancinhas, ainda com pouca idade e com poucos ensaios. Estou ali a ver um artista, que é ali o quarto, se eu ver, o quarto para dançar. Ele até está meio assustado e tanta gente. Maneiras que vão ver como é que eles dançam. É assim o folclore, é dançar por gente assim mais pequenina, que é o futuro sempre do folclore do Telhado, do folclore da Beira Baixa. Ora, quisemos estar presentes no aniversário do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpedrinha. Fomos já brindados com um maravilhoso jantar, o qual não faltou célebre arroz doce. Muito bom. Muito sinho, se não há dúvida. A noite também está um bocadinho de sequinha, mas está melhor que ontem, ontem estava mais frio, mais fresco. Maneiras que vamos dar a entrada com o nosso fado mandado. Maneiras que vamos dar a entrada com o nosso fado mandado. Maneiras que vamos dar a entrada com o nosso fado mandado. Maneiras que vamos dar a entrada com o nosso fado mandado. Sou pintor da noite fina, já hoje pintei um fado Sou pintor da noite fina, já hoje pintei um fado Quero ver a jacinhar, no teu peito meu de trás Muito obrigado Ora, em tempo de crise, no colhado, como podem ver, não há crise Temos aqui 14 pares a dançar, é sempre agradável haver num folclore 28 seres humanos a dançar É sempre com muita alegria que um folclore apresente assim uma moldura humana Como podem ver, eles mal cabem no palco De seguida, a pastora e a peça que estão aos mais pequeninos para saírem Ora, só aqui um pequeno conhecimento O Rancho Folclórico, as Cantarinhas do Telhado, já existem há mais de 25 anos E então, no meu currículo, talvez me faltasse ser presidente de um rancho Até que aceitei o cargo de ser presidente do Rancho Folclórico, as Cantarinhas do Telhado A qual é a minha freguesia E então, temos aqui este maravilhoso público E vamos continuar a dançar Pastora Estou lá, viu? Estou lá, viu? Música 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 Ora então, muito obrigado Eu pedi agora aos mais pequeninos Para dar então a entrada E de seguida uma modinha De roda Uma modinha muito conhecida Uma modinha em que todos os ranchos Da beira baixa gostam E preciam sempre esta modinha Que é as saias É com muito gosto que eu tenho aqui hoje O rancho folclórico do Telhado Também como ensaiador do rancho Juntamente com o rancho Que é o aniversariante, que é o rancho folclórico Da Casa do Povo De Alpedrinha Então para todos vós, saias Veio o rapaz que podia dar a voltar a casa E nem se gostou de estar na carneira Já sabe o que a casa gosta É que o vejo não há bombaio Vós dizais que não há rosas Nem brancas, nem amarelas E a porta é do meu amor Está ouvindo o vaso dela E a porta é do meu amor Está ouvindo o vaso dela Estes é que são as saias Estes calças é que são Estes é que são as saias Estes calças é que são Não vejam as calhadas Comunidas dentro do céu Não vejam as calhadas Comunidas dentro do céu Música É ribeira no cilhado Passa por baixo da ponte É ribeira no cilhado Passa por baixo da ponte Comunidas dentro do peito E muito calçado se rompe Comunidas dentro do peito E muito calçado se rompe Estes é que são as saias Estes nortes é do céu Estes nortes são as saias Estes nortes é do céu Corropecas, antalónias, meninas, que estão do céu Corropecas, antalónias, meninas, que estão do céu As meninas desta terra, quando vai a cor e a pão As meninas desta terra, quando vai a cor e a pão Toda a gente lhes procura lindas rosas onde são Toda a gente lhes procura lindas rosas onde são Estes nortes é do céu Estes nortes é do céu Corropecas, antalónias, meninas, que estão do céu Corropecas, antalónias, meninas, que estão do céu Muito obrigado, eu peço aos pequeninos para ficar a mais uma modinha Seguida, a Rola, lá no telhado, canta a sua cantiguinha Uma modinha também de roda E eu peço sempre a atenção de alguma dança Esta é uma modinha também muito bonita Simples como o folclore da Beira Baixa São folclores simples e de roda Mas há aqui criancinhas que têm simplesmente quatro ensaios Maneiras que não se pode pedir muito A uma criancinha se agora disser que é a Rola Estou a dizer que é a Rola, ele com certeza nem sabe o que é a Rola Mas com o andamento do tempo vai vendo e vai olhando sempre Como é que a música, a modinha se dança Manda ali um artista que as mãos dos bolsos Podem ver, peço que andem em passeio, já tiro as mãos dos bolsos, deixa-se rir É assim o folclore É alegria em palco, é alegria sempre Uma criancinha, quantos anos tu tens? Alguns quatro ou cinco anos, não é? Cinco anos Cinco anos Pô, mas disse que um cara assim de jangado Não, estávamos a rir Então, arroba a próxima modinha Câmara Também meu coração canta, com a esperança de ser vinho, também meu coração canta, com a esperança de ser vinho. Corpo na magarinha, corpo na bebê de verão, corpo na bebê de verão, corpo na bebê de verão. É que neste terra é lindo, sapato se amei rompê É que neste terra é lindo, sapato se amei rompê Oh, sapatelho é pobre, é judaio é viver Oh, sapatelho é pobre, é judaio é viver Oh, sapatelho é igreja, oh sapatelho é seu Oh, sapatelho é 살po é rico, é fracudalho é meu Oh, sapatelho é morbido, sapatelho é algo, amor Ando, ninho, roia, roa, no cilhado da igreja Ando, ninho, roia, roa, no cilhado da igreja Eu aqui não canto, nem cançador de igreja Eu aqui não canto, nem cançador de igreja Ando, ninho, roia, 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 ro Ele também está tudo bem, está frio. Olha o Pedrinha. Muito obrigado. E agora então pediu mais pequeninos para saírem. Amanhã lá estou. E de seguida, uma modinha também ensaiada em três semanas. Porque esta nova direção de uma posse ainda não há um mês. Maneiras que... Então, vais. Nós antigamente tínhamos cá, tinham cá sete paves ou oito, agora temos cá o dobro. E eu pedia então aos pequeninos para saírem, sim senhora. Ficamos aqui com uma base destes mais... É o rei de Falcora que dá o Pedrinha. Mais antiguinhos, mais alguns aninhos têm. E de seguida, uma modinha então de recolhida na beira baixa. À beira do rio, nascem. Uma modinha de roda, uma modinha que podem ver que eles vão bater as palminhas, primeiro o rapaz, depois as raparigas, ao meio, depois vão fazer um oito com aquelas palminhas e vai sair tudo direitinho, que modo tempo que está, que aqui embaixo está um tempo quentinho, estamos aqui recolhidos. Então, de seguida, à beira do rio, nascem. Está bom. Tchau. Deus, até amanhã. Um abraço. A beira do rio, nascem. Violetas, amarela. Violetas, amarela. A beira do rio, nascem. Violetas, amarela. A portada, o meu amor, estão lindos vasos delas. A portada, o meu amor, estão lindos vasos delas. A beira do rio, nascem. A beira do rio, nascem. Violetas, amarela. Violetas, amarela. Violetas, amarela. Violetas, amarela. Violetas, amarela. Valetas, amarela. Obrigado. Muito obrigado, uma modinha nova para eles e nova para nós aqui também para a Tocata. Maneiras que à beira do rio nascem e de seguida uma modinha que também todos os rãs gostam de dançar, o Manjerico. Manjerico revira a folha, sim. Manjerico revira a folha será então a próxima música que irão ouvir. Manjerico revira a folha. Manjerico revira a folha. Manjerico revira a folha. Música 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 Muito obrigado. E é assim o manjerico, foi assim o manjerico a revirar a folha. E de seguida, criacho, numa modinha também em roda, numa modinha também muito bonita, e com o rancho folclórico, as cantarinhas do telhado, a dança de uma maneira diferente de que algum outro rancho a dança. Peço atenção para esta moda, uma moda simples, uma moda é a base da contradança, mas a contradança do rancho das cantarinhas do telhado é uma contradança com alegria. Música 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 Muito obrigados. E o folclore é assim, é a aventura. E foi por isso que eu aceitei o cargo de ser ensaiador e simples presidente do Rancho As Cantarinhas do Telhado. Esta modinha tem quatro ensaios e fomos para a frente com ela, assim um bocadinho hesitada, mas com o barulho das luzes, passei-me direitinho. E então estamos quase a finalizar a nossa passagem aqui por esta gente maravilhosa, a gente da Alpedrinha. E vamos quase, quase chegar ao fim com a nossa moda dos oleiros, uma modinha que também as nossas crianças gostam de dançar, derivada à vivacidade da próxima e da própria música. Uma música com um ritmo sempre bonito, com um ritmo vivido, um ritmo acelerado. E eles gostam da coisa assim acelerada, sim, da coisa acelerada. E eles estão assim a dançarem a moda dos oleiros. E eles estão assim a dançarem a moda dos oleiros. E eles estão assim a dançar, sim, da coisa acelerada. Amém. 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 nas cartarinhas, pela sua bela apenação. Bem-ajam a todos. Mas não se vão embora, porque no final temos uma pequena surpresa, não é? Como deve imaginar, hoje é dia de aniversário, e então estão convidados para qualquer coisa que vai surgir no final. E agora vamos então ter convosco o arranjo folclórico da Alpedrinha. No ano de 2010, como vai ser a primeira apresentação, isto está a demorar mais um bocadinho do que é normal, mas está quase. O arranjo folclórico da Alpedrinha. Aplausos 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 Onde está uma chandante, não mata uma pequenina Onde está uma chandante, não mata uma chandante, não mata uma chandante Não sabe, é natural que tanto para o rancho do colhado foi igual Se fosse madeira, amortesia a pancada e pronto, não cansava tanto Madeiras por cimento, cansa num trabalho adorado Fado, mandado, primeira modinha, em seguida uma modinha de roda Uma modinha também ensaiada durante a época folclórica, época de inverno Só um é pouco, dois é conta certa Dá cá, toma lá, mais outro, ora aperta, aperta Só um é pouco Onde está uma chandante, não mata uma chandante Tão lá, mais outro, ou não mata uma chandante Tão lá, mais outro, ora aperta, 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 aperta A lua é a cultura, 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 a cultura Música 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 também muito bonito e que vocês com certeza vão gostar e eles também vão gostar de anançar e estão a combinar a quem sai e quem entra e já estão mais dois a sair e vão dois a entrar e vamos começar então com Brinca 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 Música Muito obrigado E depois do Brinca Brinca Uma rosinha Linda rosa Eu já estou vendo os sapatos abertos Não sei se é fome dos sapatos Seus sapatos já vinham assim assim Mas conhecimento Os sapatos já estão a abrir Isto é sempre a abrir E vamos sempre a abrir com o folclore E de seguida Então Linda rosa Uma rodinha então em duas É uma roda No meio E vão ter O prazer de ver As meninas em baixo Esvalhadas Os rapazes As bateras palminhas E então Os quatro cabaneiros Nas pontas Quatro pares Dançando É sempre linda E bonita E a coisa mais linda Linda rosa Ah Pronto Ela já está Linda rosa A coisa mais linda Calma, aqui no Riturado, porque não tem uma frente. Peço desculpa, estamos aqui a combinar maneiras que... Isto também são modas novas, e então temos que sempre fazer aquelas substituições. E vamos pôr aquela menina que acho que é mais... O César até está ali, estamos a agradecer. Quem é que é amigo? Eu sei que tenho que ir dançar com esta menina, eu sei. Porque no ensaio geral eu não sou com aquela menina, e agora estava... Porquê de trocar parpa? Isto é vida vencedora de Europa. Vocês não pensam que isto é só chegar aqui e dançar? Tem-se preparado. Nem se dorme isto. Jantar com o chão de qualquer coisinha. Ora, é tão linda, Rosa. Música 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 Deus te põe, Deus te põe, Deus te põe, Deus te põe. Deus te põe, Deus te põe. Deus te põe, Deus te põe, Deus te põe. Deus te põe, Deus te põe. Deus te põe, Deus te põe. Deus te põe, Deus te põe, Deus te põe. Deus te põe, Deus te põe. Deus te põe, Deus te põe. Deus te põe, Deus te põe, Deus te põe. Deus te põe, Deus te põe. Deus te põe, Deus te põe. Deus te põe, Deus te põe, Deus te põe. Deus te põe, Deus te põe. Deus te põe, Deus te põe. Deus te põe, Deus te põe, Deus te põe. É quem quiser, é quem quiser, é quem quiser, é quem quiser também. Obrigado-vos. E foi assim, registro histórico da Casa do Pouco de Algo Pirinhão. Vamos sair com a nossa também marcha, a nossa marcha sempre bonita, a marcha de Alpedrinha, a marcha que sempre toda a gente gosta de ouvir e será sempre a nossa saída em qualquer parte do Conselho, do país ou até do mundo e iremos sair sempre, sempre com a nossa marcha de Alpedrinha, a marcha que simboliza Alpedrinha, a marcha que toda a gente gosta de também ouvir, de a sentir. Foi com muito prazer que o rancho aqui atuou, assim fez mais um ano de existência e trouxe cá o rancho das canterinhas de Pelhada, mais uma vez agradecemos e então vamos ir com a nossa marcha de saída. A marcha de saída. A marcha de Alpedrinha, eu dei o sol ao batizado, a lua a tua madrinha, eu te mando um grande piado, o conchibou a canção. A lua a ser que eu sou o perfume, eu tiro o coração, mas a gente é do que o mundo, cantando o chapa 1985. Cравa de Alpedrinha, eu te mando um grande bo intrana, eu te mando um grande bojadaặt. Jidences eDancoares, eu te mando um grande bojada finalizada, eu te mando um grande bojada. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto